O Jornal da Proces mostra para você tudo o que acontece na cidade e vamos a plantão policial 24 horas. Aconteceu um furto em um estabelecimento comercial no Parque Aliança. Haliane, de 26 anos, declara que indivíduos desconhecidos arrombaram a porta da cozinha e levaram aproximadamente 12 caixas de agulhas descartáveis, 100 unidades cadas e alimentos, café e pipoca. Os dados foram apresentados na delegacia e foi feito o boletim de ocorrência. Aconteceram sete acidentes de trânsito, seis sem vítima e um com vítima. Um deles aconteceu com o Daniel, de 27 anos, que conduzia sua motocicleta pela Avenida Padre Nelson, próximo à Câmara Municipal, quando, ao tentar desviar de um ciclista, acabou colidindo na traseira de um veículo. A vítima foi conduzida até o pronto-socorro, foi medicada e liberada. Essas foram as últimas informações aqui do plantão policial. Mirielle Coutinho, para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Música 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 Música